Eu queria começar esse vídeo esclarecendo algumas coisas Eu nasci com uma condição rara Em que eu sou o beiçudo Mas é um beiço mais oculto Então se eu fizer assim, ó Bom, meu nome é Scarlett Renard Mas normalmente ele não aparece, então ó E sim, estou mostrando a minha blusa nova Que as Kardashian vivem usando essas blusas assim, né E era o meu sonho ter uma Então, you guys Dito isso, vamos começar o terceiro episódio Da quarta temporada de The Kardashians Eu trago também outro tipo de esclarecimento Porque eu comecei a entender um verdadeiro motivo Pra tanta passação de pano de Tristan Thompson Tem também a Kika, sendo uma mulher mais madura O Scott retorna Nosso cristal beiçudo também Enquanto que o resto da família, por onde anda? Não quero saber A Kourtney não aparece mais E a Sensal, ai que delícia Mais ausente do que nunca E o nome do episódio é Um passo na direção certa Não peguei a ref No mais, continue aqui comigo Porque esse episódio é o Té Béu Té Béu Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru Se eu sou uma mulher de tretas gringas Que sou o arroba Breno Moreiru Em todas as redes sociais Procure arroba Breno Moreiru Siga todas elas Porque elas fazem parte de um ecossistema Você automaticamente se tornará um cristal E é com seu brilho que a gente mantém Esse ecossistema funcionando Esse episódio já começa Com a Khloe Na casa do Scott Gente Entre Tristan e Scott Eu prefiro Ver o Scott Eu acho que ele é menos pior Ele pelo menos tem um alívio cômico Eu amo quando a Khloe Tá com esse penteado de cachorrinha Ai a Khloe começa assim Ai Minha vida tá tão complicadinha Eu tenho um ex vivendo na minha casa Gente Ai Eu sofro tanto Mas o interessante É que essa visita Foi pra saber Do estado de saúde Do Scott Que ele passou por um acidente Um acidente grave E ai o bichinho Deu um mau jeito Nas costas Não tá conseguindo fazer Muita coisa Tá com movimento restrito Ganhou bastante peso Tá bem diferente Ele não quer ir no médico Que a médica que ele foi Não fez muita coisa Mas ai Homem tem cabeça fechada Não gosta de ir no médico Ai quer saber Vou ficar do jeito que tá mesmo E a Khloe Vou perguntar pro meu médico Ou o Tristan Como que tá essa relação sua Com o Tristan e Khloe O Scott pegou pra si O papel de doutora Nair Que a Khloe sempre faz Ela tá assim Ele tá na minha casa You guys Tá lá né Casa dele Não dou menino Não Tadinho Você vai vir aqui pra minha casa Ai o Scott E isso aproximou vocês Ai ela Não somos amigos Somos irmãos Somos mulheres Não né Ai o Scott Tá assim Ah tá E aquele salsichão lá Tá Tá rolando Ai ela Scott Nós somos amigos Real oficial Mas também Não sei o que pode acontecer Em 5 10 anos Ou meses Né Khloe Porque ele falou Que eu sou a pessoa Da vida dele A Khloe é um ET Que como que uma pessoa Consegue assim Ser tão alienígena Em questões tão fáceis De lidar né Ó Khloe Eu vou te dizer O que vai acontecer Em 5 e 10 anos E não 5 e 10 meses Como você Vai voltar pro Tristan Que a gente tem certeza Ele vai fazer um filho Em cada estado Ele vai ficar pobre Porque ninguém vai querer Fechar nenhum trabalho Com ele Não vai poder jogar também Porque já vai tá Véio Pra jogar Ai o Scott pergunta assim E sua vida de dates Como tá Você tem dates Porque assim Nem parece que você Sai de casa Ai a Khloe Ai eu não tenho energia Scott Eu leio isso como Eu não posso Colocar alguém Na minha vida Porque essa pessoa Vai ocupar O espaço Que o Tristan Hoje em dia Ocupa E eu não posso Deixar que essa pessoa Faça isso Porque eu gosto De estar dependente Emocionalmente Do Tristan Que é um homem podre Mas que é pai Meus filhos Eu preciso de um pai Presente na minha vida Porque eu não tenho Um pai mais Ai eu sou tão Manipulável Dependente emocional Ai já tô De saco cheio Mas eu já fiz A minha parte Botei lá Botei lá O spawn dos podres Do Tristan Thompson Dá pra você Assistir aqui E bem Depois a gente vai Pra Kika Em Miami E ai ela tá Num evento De empresários Pra falar sobre A empresa De investimentos Dela Ai eu fiquei Pensando assim Essa parte Vai ser chata Eis que Lembra Não sei se eu falei Acho que eu falei No episódio passado Que a Kika Rasga a calça Pois a calça Que ela rasgou Foi nesse evento Era uma calça De látex E ai Nessas horas Eu acho que a Kika Não desfez o BBL dela Que é o Brazilian Butt Lift Que é um enchimento De bunda Que coloca Que a bunda da Kika Gente Não é natural Né Convenhamos Que a bunda alta Nossa A Leila veio pra cá A gente ficou conversando Até 3 da manhã A Leila Minha amiga Editora dos vídeos A gente ficou Até quase 4 horas da manhã Não foi mais de 3 Gente Dava Um podcast De 6 horas E a gente falou muito Da bunda da Kika E assim Uma bunda daquele tamanho Não há calça No mundo Que vai sustentar É tipo o esquema Da Selena Assim Os peitão Vai peitar Só que é na bunda Da Kika Entendeu Tipo Vai rabudar Vai aguentar Não sei E ai Por isso que a Kika Apareceu de blazer Assim Tiveram que Passar uma fita Pra grudar O blazer Pra não aparecer A bunda rasgada Da Kika A bunda não A calça da Kika Rasgada na bunda Gente Como ela sofre A mulher foi lá Falar de investimentos E a calça dela De látex Rasgou Nossa senhora O rabo quente da Kika Derreteu a calça de látex Que eu acho que a Kika Ela tá namorando Gente Essa mulher tá dando gostoso Que ela tá com um sorriso Um glow E eu conheço a minha Kika É uma teoria Que está na minha cabeça Tá Que ela tá muito Saídinha Soltinha Ai que eu sou gostosa Ai que não sei o que Eu não sou bobo Kika Eu acho que ela ainda tá de bebiel Os braços dessa finura Mas a bunda deste tamanho E assim O que que eu quero saber De investimento da Kika Nada Não teve nada de interessante Pra gente não Tá Vou dar essa deixa aqui Chega na casa da mama Cris E ai ela tá Fazendo uma publi velada Dos produtos dela Né De limpeza Eu amo que a mama é assim Bem senhora Né Ai eu vou criar uma empresa De produtos de limpeza Ex-cultifista Chega Nossa Eu achei tão cafona Ele de moletom Sem nada Por baixo Dessa corrente feia Ela Começa a fazer gracinha Pro Tristan E ele fingindo ser prestativo Ai como é bom Ter um homem alto Nossa Você alcança ali Ai que você alcança ali Eis Que Eu conheço a mama Cris E ela não é inocente Mama Cris Você não é inocente Ela fala assim Ai que o Tristan É tão carismático E ai ela fala Ai Como que tá seu trabalho Novo lá Etc E tal Pois é né Eu fiz umas ligações Ai eu achei que seria legal O Tristan lá no canal De esportes Conversei com a Disney Caso você não saiba A mama Cris Tem o contato da Disney Porque a Hulu É da Disney Lembra que eu fiz um vídeo Falando que as Kardashian Iam ser princesa Pois é Então O que que eles estão fazendo Uma campanha de marketing Para levantar a reputação do Tristan Mostrar que ele é um homem decente A gente sabe que não é Mas Para a Disney Tem que ser um homem decente E ai por isso que elas estão nessa forçação de barra Para ele entrar No cardápio da Hulu Tipo assim Ele já tá na Disney né No canal de esportes da Disney Que antes era da Fox E ai agora que ele tá lá Ele aparecendo em outro reality Ajuda a dar mídia pra ele Pra mostrar que ele é bonzinho A gente sabe que ele não é Então é por isso Que eles estão forçando A participação do Tristan Outra coisa que eu pensei também É pras Kardashian mostrarem assim Nossa Olha como que a gente é legal A gente reformou um homem Escroto Chechelento Que engravidou 5.322 mulheres Que botou 3 metros de gaia 3 metros cada gaia Na cabeça da Chloe Um homem que não consegue guardar seu pinto dentro da calça Porque ele é muito safado Onde ele vai Ele arranja uma mulher Mas a gente conseguiu reformar esse homem Parece até seita né A mamã Cris fala assim Ai nossa Que que você tá fazendo Ele Ai que eu tava treinando isso aqui com a Chloe Nossa Melhor parceira de treinos E assim Ela é determinada Os filhos em cima dela E ela tá lá Puxando ferro Fazendo leg press dela E que não sei o que Não sei o que lá E aí mostra os meninos Tudo em cima da Chloe O Tatum assistindo eles treinar Eles tão forçando mesmo né E a mamã Cris Ela é tão louca Que ela fala assim I know that Tristan made some mistakes Ha 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 Não mamã Cris Ele fez muitos mistakes É A Tristan made some mistakes Eu sei que o Tristan errou algumas vezes Olha quem gosta de ficar reformando um homem É a Hailey Manda o Tristan lá pra Hailey Nossa ela vai adorar Porque assim Pode falar o que for Gente O Justin não gosta da Hailey Tá Por que que ele vai nos eventos Todo mal trapilho E a mulher lá belíssima Tudo bem Eu sei que tem que gerar comentário E mídia Porque ela tá lançando coisa E aí vai divulgar a foto dela Consequentemente vai divulgar a marca dela Eu sei disso Eu sou cobra criada aqui nesse meio Mas a Hailey que gosta disso Então eu acho que Como a Hailey e o Justin não transa Eu acho que a Hailey é sem sal Sabe A queimando Ai tô com dor de cabeça hoje Não quero O Twister vai dar um chá de piroca nela O que? Isso? O Twister é competente Eu não sei lá dos jogos de basquete Se ele é bom ou não Mas Essa é a minha teoria Do porquê do Twister Estar aparecendo tanto Não quer dizer que eu tô contente Que agora eu tenho uma teoria formada Do porquê que o Twister Tá aparecendo Mas Como a Mama Cris Só pensa em dinheiro E agora ela tá agenciando o Twister Que ela tá agenciando o Twister Não é que ela ia fazer ligação à toa não Tem um interesse por trás E a Mama Cris Mestra das marionetes Ela adora um dinheiro Eu vou ficar mostrando mais a mão aqui ó Porque Eu me sinto mais quarteto fantástico Sabe Com essa blusa Sabe Bem super herói Ó Aí a Kika chega lá Numa Land Rover Belíssima Não Olha a roda desse carro gente Pra experimentar Umas roupas da Dolce & Gabbana Porque ela está indo pra Milão A Kika foi lá experimentar Os looks que ela vai usar Em Milão You guys É só tenebrosidade Viu Serviu Horrores O look vermelho Que a Kika experimenta Uma feiura Parece que ela tá vestindo Vestido de papel celofane Sabe Aquele papel bem de festa Assim Pra fazer cenário De fundo do mar Eu amo Mas Na Kika não brilhou Esse casaco branco Feiura A Kika Kika é até convidada Aparece a Malika O momento do seu glam. Aí a Kylie falou assim, minha filha, eu fiz a minha própria maquiagem. Eu sou a minha própria moir, que é makeup artist. A Kylie tava lá abraçando todo mundo, toda felizinha. E a Chloe tava assim, ah, eu senti saudade dessa Kylie social butterfly, que é tipo uma pessoa muito sociável e subvertida, etc. Aí, nas entrelinhas, eu fiquei sentindo que elas queriam jogar essa nóia na minha cabeça principalmente, que eu sei que elas assistem o canal, pra gente falar assim, nossa, olha como que a Kylie tá diferente. Tá com outro macho de Motecholamê, que não tá, né? Mas, nossa, olha como que a Kylie tá com a energia renovada. Você entende os derichos profundos das Kardashians? Tipo, ah, ela tá com uma energia nova, porque tá com o macho. É sempre o macho que tá lá tipo, alterando a vida dela, sabe? Não é que elas podem ter uma alteração de vida por si só. Todo mundo também tava querendo que a Khloe fosse pra Milan, you guys. Aí a Khloe começa a sensualizar, tira foto do rabão dela, e essa roupa ajudou a harmonizar as proporções da Khloe. Não é que ela tá desbundada, mas tá mais harmônico, porque a bunda da Khloe parece uma fralda cheia, e as pernas dela dois cambitos. Então, assim, tá mais bonito. Tudo bem que ela tá tampando as pernas, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. E, assim, eu entendi que a noite é do Khloe, entendeu? Uma mãe tá mimando ele, porque ela quer um batistaca ali à noite. E uma coisa que eu não entendi. Por que que a mesa tem 50 lugares se só tem 5 pessoas sentadas nela? Aí depois eu pensei que será que eles estavam gravando antes de todo mundo chegar? São tantas questões, né? Nossa, ainda bem que eu faço um trabalho muito sério. Vamos para Milano, you guys. A Khloe com uma roupa toda de cinta, a cara inchada, de franja. Nossa, eu odeio a Kika de franja. E com cabelo mais claro também, acho que não faz bem pra ela. No confessionário ela tá muito mais bonita, um delineado de gatinho maravilhoso. Botou até um baby hair, né? A Kika voltando a época que ela achava que ela era negra, e ela sabe que ela não é, né? A Danielle, que é a estilista da Kika, estranhíssima. Tá parecendo a Momo. Aí aparece o cabeleireiro lá da Khloe. Gente, que feiura. Ele só com o blazer, sem nada por baixo, e essa corrente dourada. Nossa, parece dono de cassino clandestino, sabe? Nessa hora, a Kika quer ligar pros Fidela, né? Pra saber assim, ai nossa, a Khloe não veio. Vou ligar pra minha irmã. Agora eu quero saber como que tá meus filhos. Ai, vou ligar pro santo, então. Ai, que eu fui na loja da Nike com o Trista. Ai, o santo vai e desliga. Gente, nossa, me incomoda muito a Kika querer passar pano pro Trista. Você não tá entendendo. Liga pra norte, a caninha tá lá defumando a casa com a tora de incenso natural. Defumando a casa inteira. E ai, a Courtney manda uma mensagem, assim, mais leve, displicente pra Kika. A Kika, nossa, finally we're moving on from our fight. Que é tipo assim, nossa, finalmente estamos superando a briga que tivemos, né? Estou muito aliviada que o drama passou. Isso é um bom sinal, né? Podemos viver novas coisas. Tudo isso porque a Kika foi lá visitar a loja da Dolce & Gabbana. Temos todos os motivos por eu não gostar dessa marca, porque tem vídeo aqui no canal. Porque a coleção que ela fez lá com a Dolce & Gabbana tava lá, agora, pronta pra comprar nas lojas. Que é Ready to Wear. Ai a Kika foi lá dar um prestígio nessa loja. Agora, Chloe e Scott vão pro médico. A Chloe, né, mãe de todo mundo, quer levar o Scott no médico pra ver o que que ele tá nessas costas dele. Todo bichado lá. E assim, a única coisa que eu pude reparar é na burkinzinha azul bebê que a Chloe tá usando. Eu quero muito uma burkin. É isso, tá? Ai o médico fala assim, olha, eu analisei seus resultados e assim. O exame diz que você tá na cúspide de dar pra recuperar ou que só dá pra recuperar se fizer cirurgia. Mas a gente tem que fazer o tratamento agora. Começar agora. Aí o Scott vai lá e fala não, vou fazer sim o tratamento. Pode meter bala aí, doutor. Aí o médico fala assim, ai, o que que você fazia assim de recreativo que você não tá conseguindo fazer mais? Ele sexo. Eu acho que o Scott tem energia de pau fino e pau pequeno. Então eu acho que assim, ele fala que ele é o pegador etc e tal. É ó, lábia, gogó. A Chloe, ela tava de calça, mas quando ela tava indo embora eu reparei que na verdade era só um short. Que é a calça toda desfiada. Meu Deus do céu. Aí depois eles começam a conversar no estacionamento. A Chloe fala que tá feliz, que o Scott foi lá, que não sei o que. Mas achei tão nada a ver, tá? Vamos voltar pra Milão. Finalmente é o dia lá do desfile, do próximo desfile da Dolce & Gabbana, né? Já passou uma season da moda. Pois a Kika não foi lá e meteu o vestido vermelho pra ir no desfile? Nossa, Kika, que ódio. Aí ela toda emocionada, né? Que tinha uma menina usando as coisas dela. Falei assim, nossa, só meus amigos usavam. Só meus amigos compraram essas coisas que eu desenhei. E assim, eu achei a coleção tenebrosa, tá? Nossa, parecia loja de lingerie. Não tinha roupa de usar muito na rua. As meninas tudo passando frio. Vestindo lingerie. A coleção da Kika tava mais bonita, viu? Dolce & Gabbana. Se eu fosse vocês contratavam ela fixa. Assinava a carteira dela. Ó, a Kika precisa de um vale, refeição, que ela tem quatro filhos, né? Ela precisa de vale transporte também, que ela mora longe. Calabassas. Calabassas pra Milão? Não sei se tem ônibus. Planta de saúde, por causa dos filhos. E desquitou, né? E também o dentário. Tem que assinar a carteira. Não pode ser PJ, não. Que a Kika precisa de INSS. Eu achei esse desfile horroroso. Aí, beleza. A Kika lá nos bastidores vai lá e encontra o Michele, né? Que é o homem lá do 366, 5 dias. Pois é. Esse homem foi o mesmo que tentou rolar um clima ali com a Chloe. Ai, a Kika queria tanto que meu irmão estivesse aqui. Que eu e minha irmã é ride or die. Ai, que a gente é tudo. Nós juntas. E ela falou assim, Ai, a Chloe perdeu a oportunidade de sentar no italiano. Ai, que preguiça. Aí depois, do nada, a Kika aparece no meio de uma multidão com um vestido de cobra. Aí depois que eu fui entender que ela tava indo pro coquetel pós-desfile dos Dolce & Gabbana. Uma festa feia, né? A única coisa bonita era as fotos gigantescas da Kika. Mas tinha uns negócios feios. Parecia um galpão. Parece que tava tendo festa na barraca, sabe? Não entendi. Voltamos para a casa da Chloe. É, ó. Ponte aérea. Kika em Milão, casa da Chloe. Kika em Milão, casa da Chloe. Chloe e Tristan. Vou começar falando de uma coisa boa. A pantufa da Chloe. Vou falar de uma coisa ruim. A Chloe falando sobre o Tristan entrar na casa dela de novo. Ai, que ele podia ir pra um hotel, mas aqui na minha casa é melhor. Por causa do Amari. Que eu quero dar uma vida melhor pro Amari. Que o hotel é difícil ter rotina e precisa de enfermeira. Já ouviu falar de Airbnb? Imobiliária em que aluga-se casas? Não, né? Ô, tadinha. Aí a Chloe tá assim. Ai, mas eu só quero aliviar o luto de uma pessoa, sabe? Quando foi o luto do meu pai foi muito difícil. Eu imagino como que o Tristan não tá sofrendo. Eu fiquei pensando assim, Chloe, que lutos são... Sem querer julgar o luto alheio. Quem sou eu pra julgar? Mas assim, não é que o Tristan tá muito abalado, né? Esse luto dele, ele ri pra todo mundo. Faz gracinha. Tem tempo de ter ciúminho de vocês, sendo que vocês nem tão juntos. Fazer graça com a mamã Cris. Trabalhando normalmente. Tem até tempo, né? Pra levar filho que nem é dele pra escola. Fazer compras. Sair pra jantar. Enquanto que os filhos dele mesmo... A Chloe fica, Ai, mas... É tudo pro Amari. Ela não se decide. Ou o motivo é, Ai, nossa, o Tristan tá sem casa. Ai, é que meus filhos têm que estar perto do pai. Ai, que eu quero cuidar do Amari. Ai, que eu sou boazinha. Ai, que eu quero aliviar o luto do Tristan. E a Chloe, gente, ela é muito delusional. Que aí ela vira e fala assim, Na verdade, por causa do meu ex, eu me sinto muito mais bem preparada pra cuidar do Amari e Tristan. E o Tristan não fez nenhuma careta. Eu fiquei até impressionado. Porque eu sinto que tem uma rusga entre ele e o Lamar. Depois, a produtora pergunta assim, Quando o Tristan se mudar, você tá pronta, Chloe? Aí ela, Não sei. Vou aprender. E assim acabou o episódio. O próximo episódio, o que podemos esperar? Kika levando o santo lá no jogo de futebol. A Mami e a Chloe sendo casamenteiras. Uma mulher para Scott. Sim, elas começam a entrevistar futuras candidatas para o Scott. Tem também a Kika e a Malika visitando a prisão. A Kika tá bem doidinha nessa temporada, né? A treta de Mama Cris e Chloe. E detalhe, a Chloe confronta a Mama Cris com um cabelo platinadíssimo, belíssimo. E eu amei. Muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Muito obrigado aos cristais membros que contribuem com o funcionamento financeiro desse canal. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau.